Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo, que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço, beijo Que seja a melhor sensação